Amigo, vai com água essa ligação Fala que o meu coração vai parar de bater sem ela Amigo, senta nessa mesa Que eu já pedi uma cerveja E entre um gole e outro, amigo, vou desabafar Você conhece a minha história Já sabe que ela foi embora Confesso que já fiz de tudo Ela não quer voltar Amigo, na segunda-feira Tá fazendo mês Era madrugada do dia 23 Depois de uma briga Ela deixou nossa casa E ficou dentro do meu peito Um nó que não desata Uma saudade louca Que quase me mata Essa paixão machuca E queima dentro o braço Amigo, por favor liga pra ela Conta que me viu chorando Chorando de saudade dela Amigo, faz logo essa ligação Fala que o meu coração Vai parar de bater sem ela Amigo, na segunda-feira Tá fazendo mês Era madrugada do dia 23 Era madrugada do dia 23 Depois de uma briga Ela deixou nossa casa E ficou dentro do meu peito Um nó que não desata Uma saudade louca Que quase me mata Essa paixão machuca Que queima dentro o braço Que queima dentro o braço Amigo, por favor liga pra ela Conta que me viu chorando Chorando de saudade dela Amigo, por favor liga pra ela Conta que me viu chorando Chorando de saudade dela Amigo, por favor liga pra ela Amigo, faz logo essa ligação Fala que o meu coração Vai parar de bater sem ela Vai parar de bater sem ela E bem lá Amigo, por favor liga pra ela Com tudo isso foi falado Umaồ Gra tua Uma Obrigado.